Mais um dia amanheceu Eu sozinha aqui estou Esperando por você Que não vem Isso eu bem sei Eu bem sei Diga logo o que vou fazer Pois não vivo sem você Desde que você se foi Para mim nada tem valor Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Todos dizem Só se esquece um grande amor Quando um novo amor encontrar Não consigo Pois o coração me diz Que a outro alguém não sabe Eu sei bem que um dia você Para mim irá voltar Pois o amor igual ao meu Você não, não vai encontrar Ninguém vive sem amor Ninguém vive sem amor Ninguém vive sem amor Todos dizem Todos dizem Só se esquece um grande amor Quando um novo amor encontrar Quando um novo amor encontrar Não consigo Pois meu coração me diz Que um outro alguém não poderei amar Mas eu sei que um dia você Para mim irá voltar Para mim irá voltar Pois o amor igual ao meu Você não, não vai encontrar Ninguém vive sem amor Ninguém vive sem amor Ninguém vive sem amor